Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Ponta da Linha Galera, a gente tá trazendo aqui as caixas d'água aqui, ó Provo terreno aqui Tá bom, tá descarregando elas aí, ó Essa caixa d'água, eu não sei o que a gente vai fazer com ela não Mas deixa ela aí por enquanto Não sei se a gente vai encher ela de água com os peixinhos Não sei Vamos ver E aquela dali, a azulzinha nossa Que a gente furou Não sei se vocês devem ter reparado, provavelmente não Mas a gente furou ela mais ainda Colocou mais furos ainda nela Do que tinha Tá bom, acho que vai lá agora Vai tacar ela lá dentro d'água A gente tratou dos peixes Agora há pouco Qualquer lugar vai ficar boiando Tá bom, vou colocar ela aqui mais pro fundo, galera A gente não trouxe o arame pra amarrar ela Como vocês podem ver, galera O tanque secou bastante Vamos ver quanto tempo faz desse que a gente não encheu ele É, oito dias Desde a última vez que a gente encheu ele O calor tá foda, a umidade tá muito baixa Ela secou bastante, galera Vocês podem ver o tanto que tá da lona aí Deve ter uns 30 centímetros fora d'água já Tá muito seco Aí a gente vai ver se deixa ligado hoje aí Pra dar uma completada, né Deixa eu ir lá pro pôr lá, galera Uma brancona, ó Não dá pra vocês verem, não Tá lá comendo Tô vendo ela daqui Brancona é um machão Tá bonita mesmo Ela mata até Tá vindo pra cá, Fábão É, pessoal Quando o peixe Agora na época de reprodução O macho e a fêmea Eles têm uma coloração bem diferente O macho ele fica mais esbranquiçado Bem esbranquiçado E a fêmea fica bem mais escura Fica quase preta, se for ver O macho ele fica bem maior que a fêmea E ele fica muito branco também Tá bonito mesmo Fica bem branco Então Que nem daqui daí a gente consegue perceber Que ele tá branquinho lá Que ele tá branco, ó Daqueles que a gente soltou da caixa d'água Que tava lá na casa da minha tia A gente soltou uns matinhos aqui, galera Vou ali filmar pra vocês verem Colocamos mais matinhos do que já tinha Só que Mas galera, o Fábão tá falando aí Eu tô indo até uma pontinha de arame ali, ó O Fábão vai tirar a caixa d'água Porque o vento pode bater na beirada Pode bater a caixa d'água e a caixa d'água rasgar a lona Por causa da pontinha da arame ali Tinha que ser dobrada Não esqueci, eu sei lá Não vimos Voltando ao assunto aqui, galera Dos matinhos Ó Nós soltamos bastante Matinho aqui Desse que tem bastante aqui A gente soltou Olha só o que acontece A estilápia é que tão comendo tudo As raízes dele Então pode ver que tá morrendo Ó Esse aqui tá amarelo, tá vendo, ó Tá bem amarelado Porque elas comeram a raiz deles Então eles tão Bem amarelos Aí a gente soltou Essas alfaces Alface d'água, tá vendo aqui Soltamos essas alfaces d'água aqui E mais desse matinho aqui, ó Por enquanto Elas tão comendo tudo a raiz dele Ainda não Então tem bastante Assim, eles tão verdinho Como vocês podem ver E as alfaces d'água Tão até mais verdes Do que tava quando a gente soltou Vamos ver eu filmar o alfabão ali Porque vai que ele cai na água, né Aí a gente tem que tá filmando Bom Pra tristeza de vocês Ele não caiu na água E aí, galera A gente soltou aqui, ó E pode ver que ainda tem raiz Então tá bonitinho Essas aqui já não tem raiz Tá bem amarelo já Mas eu acho que não vai morrer, não Se morrer também não tem problema, né Isso aí é Esse matinho é fácil de conseguir Mas vocês podem ver Coloquei bastante alfaces d'água Isso aqui, esse mato é praga, galera Ele se reproduz muito rápido Mas mesmo assim Como a gente colocou o tilápia rendalha A tilápia rendalha Ela tem uma alimentação mais vegetariana Ela gosta de comer mais mato Então elas tão comendo Toda a raiz das matinhas A gente tem que colocar Mais do que elas conseguem comer Pra que possa Ficar O mato consiga se reproduzir Porque aqui Se ele se reproduzir E se infestar aqui no tanque É fácil de controlar O vento sempre Tá jogando pra um lado do tanque A gente vai pegando aqui E jogando pra fora Então fica fácil A gente controlar A população de mato aqui Porque esses mato aqui Se você solta em represa Se você que tem represa Não é bom soltar esses mato não Você vira praga E não consegue Acaba com a represa Tem umas represas aí Que eu já vi Que você só vê Não tem nem como você pescar Você tacar Tem que ser com uma chumbada pesada Pra passar o mato Porque tem uma camada de mato Que dá grosso Não sei se ela aqui Não dá pra tacar a vara não Mas é isso aí, pessoal A gente acabou tirando a caixa d'água aqui Colocamos lá no canto A gente ia deixar ela dentro da água Mas Na verdade A gente só soltar Que quando a gente pôr o peixe A gente vai trazer E vai amarrar Amarrar ela Pra ficar no meio ali Entendeu? Por enquanto A gente não vai deixar sem peixe Hoje, né? Não tem como trazer os peixes hoje Mas a intenção nossa É colocar os tucunaré Do tanque Pra tirar ele lá Da aquária E também Os pintados Mas os pintados Eu não sei se a gente vai soltar não Porque a gente tem medo De alguém vir aqui E roubar ele E a gente vai deixar Amarrado lá no meio Sem correr perigo Do vento Empurrar pro lado e pro outro E vai ver as bordas Pra ficar ali no meio ali Onde a água Se movimenta mais com o vento A tilapia rendaria A rendaria não São Peter Ali ó Mas é isso aí pessoal Se você gostou do vídeo Se você quiser acompanhar mais O desenvolvimento do tanque Se você caiu de paraquedas Aqui E não sabe Como chegamos Chegou até aqui Tem uma playlist aí No final do vídeo Mostrando O passo a passo De como a gente fez o tanque Todas as especificações E esse caso vocês Seguem com alguma dúvida Pode deixar aí nos comentários Tá bom? Comentem aí Se vocês Tem um berçário também Se vocês tem um tanque Comentem aí Se vocês Ó Chegou a pinha ali Comentem aí Se vocês tem um tanque De peixe que vocês criam E deixem aquele like Se inscrevam no canal Não esqueçam de ativar o sininho Pra não perder nenhum vídeo E até o próximo vídeo Falou